A quarta edição do dia do encontro já tem data marcada. O evento vai ser realizado durante a tarde do dia 18 de abril. Os interessados em formar uma família podem se inscrever até o dia 2 de março. Nesse dia serão realizadas atividades lúdicas para promover a diversão e a aproximação entre crianças e adolescentes aptos à adoção e pretendentes habilitados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O evento é promovido pela Corregedoria Geral da Justiça em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado. Podem participar pessoas habilitadas para adoção cadastradas no SNA residentes em todo o país. As inscrições são limitadas e os interessados devem preencher o formulário disponível no site do TJ. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo e-mail adocal.tjrs.jus.br A CIDADE NO BRASIL